Zagreb não tem mãos a medir para processar os migrantes que tencionam pedir asilo em solo europeu e a crise está a originar um conflito diplomático entre a Croácia e a Sérvia. Mais de 30 mil migrantes, a maioria refugiados, entraram na Croácia desde a última terça-feira quando a Hungria decidiu encerrar a fronteira. Só entre ontem e hoje o centro de acolhimento de Opatovats recebeu entre 2 mil a 3 mil pessoas. As autoridades croatas não têm capacidade de resposta. Na Grécia, na Macedónia e na Sérvia temos a Cruz Vermelha. Encontrámos muita gente, tinham cobertores para crianças e mulheres. Aqui não está cá ninguém. O ministro croata do interior, Ranko Ostosic, acusou os sérvios de organizarem o transporte de migrantes diretamente para o país. Zagreb decidiu impedir a entrada de veículos pesados de mercadorias oriundos da Sérvia. Face a elevados prejuízos financeiros, Belgrado anunciou que tenciona retaliar. O governo riundo-se de emergência esta terça-feira. O executivo equaciona utilizar todos os meios legais para se defender.